Claro. Se permanece o presidente, se vem outro presidente. O torcedor me parou no meio da rua, eu tava quase que fora. Não é parado demais na rua. Aí me perguntou o seguinte, olha, desses jogadores que aí estão no Asa e que estão partindo para as suas residências, quais o que você deixaria? Esse é um tema bom. Para a próxima temporada? Eu não posso deixar ninguém. Todo mundo pode dar opinião depois de nós. Pode, se quisermos. Olha, sinceramente, eu não deixaria quase ninguém. Porque eu acho que a temporada, apesar de ter sido o Asa contemplado com a Série D na próxima temporada, mas fora isso, o Asa não fez muita coisa, não conseguiu muita coisa. Então eu faria uma limpa geral, passaria um vassourão. Eu, eu, passaria um vassourão. Você, Oswaldo? Não, não, eu não, não radicalizava, não radicalizava dessa forma, não. Eu, eu, foi o que nós comentamos na segunda-feira, no outro dia da eliminação. E eu fiz um comentário aqui, aliás, quero até agradecer o carinho Guimarães, a audiência do nosso programa. Fiz um comentário aqui, quando eu estava ainda no ar, por telefone. Sim. E esse comentário viralizou aí em grupos de, de, de WhatsApp, muita gente parabenizando. É. Assim, pela forma como eu penso, respondendo a sua, a sua pergunta naquela oportunidade. Hum. Em que o Asa errou, enfim. E eu citei vários aspectos. Então eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Mandar um abraço, doutor Marcos Borges. Foi um dos que mandou realmente a resposta, dizendo que concordava com o nosso pensamento. Um abraço aí, para o nosso geririo também, que está acompanhando o nosso programa. Claro. Veja só, Guimarães, é como eu falei. Não é porque você não classificou, não é porque você subiu, não subiu, não é porque você não atingiu o objetivo, que estava tudo errado, que se errou em tudo. Não. É claro que se você não atingiu o objetivo, é porque você errou mais do que acertou. Isso é óbvio. Agora, com relação ao elenco em si, eu acho, eu ainda vejo aí cerca de oito jogadores que eu olharia com melhores olhos. Um exemplo, os dois laterais. O Paulinho e o Gabriel. Eu acho que são jogadores que, se tiver interesse do ASE, interesse dos jogadores, não estou dizendo para eles serem titulares, eu estou falando para compor o elenco para o próximo ano. Os dois laterais, o Paulinho e o Gabriel, eu analisaria a permanência deles. O Cristian Luca está se recuperando. Infelizmente, não jogou essa temporada, porque passou por uma cirurgia, mas na minha opinião, é zagueiro que joga uma Série D, Série C fácil. Então, Cristian Luca. O Rony Lobo, acho que é um zagueiro que também eu olharia com bons olhos. Então, aí já são o quê? Quatro jogadores. No setor de meio de campo, eu olharia com mais cuidado com o Aleph. Acho que é um jogador que, apesar de ter perdido a titularidade no último jogo, mas é um jogador que foi muito regular no time do ASE. Então, é um jogador que eu analisaria melhor a sua permanência. O Didira. Jogador que eu ainda apostaria no Didira, sim, para uma próxima temporada. Então, aí já são seis a sete jogadores. No setor ofensivo, eu ainda apostaria no garoto Keleton. Então, seriam esses mais ou menos os sete jogadores que eu olharia com bons olhos para compor, olha como eu estou colocando, para compor um elenco para uma próxima temporada. Então, os dois laterais, o Paulinho e o Gabriel, o Rony Lobo, o Cristian Luca, aí já seriam quatro jogadores, o Aleph cinco, o Didira seis e o Keleton sete. Eu ficaria mais ou menos com esses sete jogadores aí. O Bruno, o Bruno, para compor o elenco, eu ficaria com ele. Mas traria um goleiro do mesmo nível, um nível superior. Então, é isso que eu estou falando. Oito jogadores, mais ou menos, eu ficaria, ou eu pensaria em ficar para a próxima temporada. Eu não faria, assim, uma terra arrasada, não. De dizer assim, não, ninguém presta. Eu concordo com você. Seria mais ou menos esse pensamento meu. Eu ia por esse caminho aí, Guimarães. Muito bem. Depois da última opinião do Vitor Hugo, Vanderlei. Não, eu estou com o Oswaldo. Para compor, para compor o elenco. Mas eu realmente iria buscar mais, eu ia buscar um time mais cascudo. Agora, se nós estamos falando aqui para o campeonato alagoano e Copa que nós temos aí pela frente, esse que o Oswaldo falou, realmente poderiam ficar aí para compor esse elenco. Mas, se for para estar olhando lá na frente, Série D, para realmente chegar à Série C, pode mudar todo mundo. Mas aí, eu estou me referindo à temporada mesmo. Sim, sim. Inclusive, a Série D. Não. Porque se você tem esse grupo aí, e um grupo mais qualificado, esses jogadores, eles também serão mais úteis ao grupo. Sim, não, eu diria que para banco seria legal. Para banco seria legal. Por exemplo, o Cristian Luca, você acha que o Cristian Luca é recuperado, não é zagueiro para jogar uma Série D e bem? Mas, Oswaldo, recuperado, aí eu vou descontar, meu irmão. Não, mas a Série D só é em abril do ano que vem, Vanderlei. Jogador recuperado, jogador veículo. Não, é complicado. Mas, então, se fosse assim, seria o quê? Seria descartável, jogador? Machucou, operou, não serve mais? Eu vou continuar dizendo a você, para a Série D do Campeonato Brasileiro, ou faz um time bom. É complicado. Ou você não chega. Não adianta estar enganando você. Mas você tem aí, nós estamos falando de sete jogadores. Você for compor, fazer um elenco de vinte e seis, vinte e cinco, vinte e seis jogadores. Esses jogadores, eles não têm qualidade para compor um elenco de Série D. Esses que eu citei, o Bruno, o Cristian Luca, o Rony Lobo, o Gabriel, o Didira. Não, o Didira, tudo bem. Não tem condições. Agora, alguns aí, meu irmão, para a Série D do Campeonato Brasileiro, precisa melhorar muito, precisa fazer um time melhor, um time mais cascudo, um time que realmente venha para competir e venha brigar para sair da Série D para a Série C. Porque, por enquanto, esses aí não me convenceram ainda. Não me convenceram ainda. Esses jogadores para mim. Que são jogadores de Série D ou de Série C. Esses jogadores para mim. Não me convenceram. Como que, como, mas aí, Vanderlei, eu lhe pergunto. Veja bem, você disse que esses jogadores não são jogadores de Série D. Ah, não, eu estou falando aqui. Que quase todos eles têm acesso na carreira de Série D. Oswaldo, se tem acesso, por que, se tem esses acessos todos, por que não conseguiram aqui, cara? Ah, mas aí, eles vão resolver sozinhos, Vanderlei. Não, eu estou falando do grupo todo, Oswaldo. Eu estou falando do grupo inteiro. É isso que eu estou falando. Eu estou falando do grupo inteiro. Mas a gente está falando quase a mesma coisa. A gente está falando quase a mesma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte. O Aleph, como titular, o Vitor Hugo, pode responder melhor do que nós dois, porque o Vitor Hugo vive muito isso. O Aleph teve um acesso no América de Natal como titular. Comitido, Vitor? Com ABC também. No ABC, como titular. Será que, aí ele não serve para o Asa para uma Série D? O cara que teve acesso com o América e com o ABC não serve para o Asa? Aí eu lhe pergunto, o Bruno, goleiro, teve acesso com o América de Natal. Campeão da Série D. Porque não subiu com o Asa. Não serve para o Asa? O Gabriel, todos nós elogiamos aqui a partida que o Gabriel fez contra o Internacional e só dava o nome do Gabriel lá em Porto Alegre. Será que o cara demonstrou interesse no Internacional e não pode jogar uma Série D? Depois que jogou contra o Internacional, me diga, o que ele demonstrou até agora? Mas vamos lá, os adversários do Asa, que o Asa enfrentou. Me diga um lateral esquerdo melhor do que o Gabriel. Dos aniversários do Asa. O certo é que o Asa precisa reformular. Eu acho que o Asa... Claro, concordo. Eu vou continuar com a mesma opinião. Ou faz um time bom, ou não chega. Não sai da Série D nunca. Vai viver na mesmice o tempo todo. Se não fizer, não sai. Mas nós concordamos, eu concordo com você. Assina embaixo o que você está falando. E eu digo, se não tem dinheiro para isso, então diga ao torcedor que não tem, que não pode, que o time é esse mesmo. Só podemos chegar até aí. Não podemos mais passar disso. Então, eu me conformo. Eu falei isso na segunda-feira. Eu me conformo. Agora, vim aqui para dizer que nós estamos fazendo para a Série C. Vocês podem escrever. E aí, meu amigo, chega disso. Acabe com isso. O tema do meu comentário, Vanderlei, foi esse. É, acabe com isso. Eu falei, eu disse isso aqui na segunda-feira, o que foi que eu disse? Eu não acredito mais em projeto de time de futebol nenhum, se você não profissionalizar setores. Aí eu concordo. O futebol é um negócio. É número e... E você tem que profissionalizar, você tem que tratar o futebol como uma empresa, que ele é uma empresa. Você que é empresário de empresa e preside o clube de futebol. Se você for administrar o futebol diferente das suas empresas, você não vai ganhar nada no futebol. Acabou essa era de abnegado, de apaixonado, não que é torcedor, porque é da cidade, porque é ama, porque é tosse, porque é isso, porque acabou. Isso passou no futebol. Se você não profissionalizar, você não vai conseguir tentar... Concordo plenamente. Atingir os seus objetivos. Concordo plenamente. Eu disse isso na segunda-feira. Agora, o que eu entendo e que a gente diverge um pouco é nesse sentido. Quando você fala de time bom pra Série D, nesse time bom, nesse elenco bom, esses jogadores que eu citei, eles já fizeram parte de times vencedores, campeões da Série D. Não, eu não quero, eu não discordo de vocês sobre essa... É nesse sentido que eu tô colocando. Essa tese aí não, porque são realmente jogadores que passaram por clubes aí, né, e fizeram bons campeonatos. Agora, ainda no Asa, eu não sei, quando bota a camisa do Asa, parece que o futebol desaparece, não existe mais, as coisas não andam, não rola. Eu não sei por quê, não dá pra entender. O cara fez realmente bons jogos em vários times. Chega no Asa, você não vê esse futebol, cara. Mas talvez seja aí, aí eu vou concordar com você. Pois é. Porque talvez, o grupo como um todo, era o grupo mais qualificado. Exatamente. Não era somente por causa de seis, sete jogadores. Ô, Vitor Hugo, a sua opinião. Olha, só quero dizer que o azeite de oliva tá por oitenta e nove e noventa. Fiquei sabendo agora. Olha, com relação a essa questão, dos que tem contato... Não, é o preço que tá aqui. Dos que tem contato. Então, vou dizer, aonde o senhor foi. Eu comprei ontem... Esse, esse, eu comprei ontem, por menos da metade desse valor aí. Oitenta e nove e noventa. Aonde? A se isso não. Aqui, eu não vou fazer propaganda. Que assunto polêmico esse do azeite. Dos que tem contato, eu manteria o Cristian Luca, claro, né? Tem contato e é um bom zagueiro, a gente já sabe. E dá pra ser titular até, pra próxima temporada, recuperado plenamente. Mas dessa temporada aí, eu fiz até aqui uma listinha. Eu manteria o Bruno, goleiro. O Paulinho, lateral direito. O Gabriel, lateral esquerdo. Dois zagueiros eu manteria desse elenco. O Rony Lobo e o Jean-Peter. Apesar do Jean-Peter ter participado pouco. Mas, na minha visão, ele é um zagueiro bom e seguro. Porque, nas vezes que foi exigido, ele entrou bem na equipe. E até não dá pra entender porque deixou a equipe, né? Além deles, o Aleph, o Colina e o Didira. Pra mim, só esses atletas. E, eita, ainda faltou o Wesley. Eu manteria o Wesley porque pra compor o elenco, o Wesley dá bom. É um bom jogador. Eu acho que daria pra permanecer também, como o Azoto falou, pra compor o elenco. Mas, pra titular... A sua lista aí tem quantos? Na minha lista tem... Dois, quatro, seis... Oito, nove, dez. Com o Cristian Luka. É o time todo? Não, não. É bom dizer o seguinte. Quando eu falo compor o elenco, não quer dizer que esses jogadores... Quando eu digo compor o elenco, não quer dizer que esses jogadores não possam ser titulares. Exatamente. Na próxima temporada, não. Eu nem compor o elenco a fazer parte do elenco do Asa. Vocês não botaram aí os jogadores do ataque, por quê? Qual o problema? Pra mim foi o setor mais inoperante do Asa durante toda a temporada. Mas ninguém sobra, apenas o Keliton. Não, na minha opinião, nem o Keliton. Na minha relação... E o ataque tem que renovar tudo. Na minha relação, pelo menos pra o início de campo de temporada, eu ainda, eu ainda, no meu elenco, faria parte. Pra início de temporada. Se fizesse um trabalho mais... Mas eu concordo com... A série pra ir. Bruno Pernissola, concordo com o Gabriel e o Paulinho. Acho que dois jogadores que podem ser aproveitados. O Cristian Luca já está aí e é um bom jogador. E o Rony Lobo. É, e pelas informações que tem... Não, eu acho que vai ficar justamente esses jogadores... O João Cabral e o Flávio Souza têm contrato pro ano que vem. É, exato. Mas, claro, tem que checar a informação certinha, né? Mas a informação que eu ouviu é que o João Cabral... E o Flávio Souza, ambos têm contrato com o Asa pra próxima temporada. Veja só. O Léo Cereja tá lesionado. Tem direito pela justiça de permanecer. Esse o Asa é obrigado a renovar o contrato com ele. Exatamente. Assim como o próprio Cristian Luca. Né? E aí... O Kelton acho que renovou. Não, o Kelton renovou. O feijão não vai até dois minutos. Renovou o contrato. Não, vai até o fim do ano o feijão. Mas essa questão de você renovar, por exemplo, o Flávio Souza e o João Cabral. Os jogadores não têm culpa nenhuma nisso. Claro. O culpado é quem renovou. O culpado é quem renovou. E eu não sei quem é. E não me interessa. Pra mim, o culpado é quem teve a visão de renovar o contrato com o Flávio Souza e com o João Cabral. Mas aí é uma outra discussão. Mas essa questão de você ter contrato até final de dois mil e vinte e cinco, isso é simples. Ou você empresta, ou então você faz um acordo. Isso é muito simples. Exatamente. Tem que começar por um gerenciamento de futebol, começar por ali. Como diz o Oswaldo sempre, vamos tratar com uma coisa séria. Fazendo realmente, dividindo os setores e trazendo gente que entenda realmente do que está fazendo. Futebol. Porque senão não vai nem. O Itabaiana não tem uma folha tão cara assim. A folha, acredito que seja a mesma, no mesmo patamar do time do Asa. O treze também, o presidente falou que a folha toda ela dá quatrocentos e cinquenta mil. O Itabaiana não deve ser diferente disso. Uma cidade que não tem, não é tão grande assim, uma cidade pequena. E um estado que também não deve estar ajudando aos clubes lá de Sergipe, embora não tenha essa informação oficial. É só achismo. Mas acredito que essas equipes tiveram a sorte de formar bons grupos. O Itabaiana foi líder do seu grupo e o treze líder também do grupo dele. Agora passaram de fase, estão classificadas, vão para a terceira etapa da competição, com possibilidades de avançar e ir à luta para uma vaga para a Série C. Aí você olhando bem o Itabaiana, os jogadores que tem o Itabaiana e o que foi apresentado pelo Itabaiana e o próprio treze, você chega à conclusão de que houve acertos, pequenos acertos, os acertos que determinaram o técnico do futebol. O time do treze pegou o vaguinho, um técnico mais experiente, enfim, com um currículo maior. Com títulos. O Itabaiana. O Itabaiana quem era? O Itabaiana é Roberto Cavalo. Cavalo. Mais que experiente isso. O técnico que foi da Série B, talvez comece pelo comando, você tendo um comandante. É bom lembrar que o Asa começou a temporada com o Leandro Senna. Isso. É, mas não deu certo. Não, eu só estou lembrando. É, não deu certo, né? Então acredito que passa pelo início para que o Asa se organize. Agora, também passa para que a gente possa ter toda essa visão de futuro pela eleição que vai acontecer agora em novembro. Claro. Se permanece o presidente, se vem outro presidente, enfim, para que a gente possa saber o que, qual é a pretensão, quais são as pretensões, né? Qual é o pensamento, qual é a linha de trabalho, porque senão vai ficar só na base da conjectura aqui e ali e acolá.